Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Cordeiro de Deus, a quem João indicou com grande alegria, a fim de adoramos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E com cantos de alegria os celebrê-los, na verdade o Senhor é o grande Deus. O grande rei, muito maior que os teus estudos, tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele que o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vim te adoramos e prostrimo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em massa no pesado aquele dia. E em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo fraseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, o digno atende. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus